É muito fechada aqui a curva, se liga só Olha só que sinistro aqui, o que será que aconteceu hein? Olha só que louco, caramba maluco, um acidente aqui muito violento E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje galera com esse carguinho aqui muito show de bola Que é o 24, 29, pensa no modzinho top hein? Uma carrada aqui de peças de máquinas, mas precisamente que o braço e a concha né? Olha só, tá pesando aí 14 toneladas, é um pezinho até bom né? Pra um truquinho assim A lotação dele é 15 mil quilos, estou aqui com 14 Então tá valendo né? Estamos aí na norma de trânsito ainda Eu estou aqui galera com esse carguinho no mapa do Peru Mapinha que vocês estão gostando pra caramba aí, que é o Rod né? Olha só, já rodamos aqui bastante nele Todos os vídeos estão aí no canal, beleza? Só vocês pesquisarem Um vídeo mais top do que o outro E dessa vez vamos estar levando aqui essa concha Aqui dessa cidade Vamos estar rodando aqui 200 e poucos KMs Não é um trecho muito longo, mas como na carga excedente demora pra caramba É curva que não acaba mais hein? Então espero que vocês gostem aqui dessa viagem, nesse trecho muito louco Se vocês gostaram deixa aquele joinha Não se esqueça de se inscrever, de fazer parte da família Ativar o sininho da notificação E tamo junto hein? Vamos que vamos Eu deixei aí o link de download dele na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão ser direcionados lá pro canal do Souza SG Aproveitei e dar aquela força lá pro cara também O cara tá sempre aí soltando mods muito bacana pra gente Como esse daqui né? Então não custa nada dar uma força lá pro cara, beleza? Se inscrevendo lá Ativando lá o sininho da notificação do canal dele E já era hein? Tamo junto Esse carguinho aqui a galera que escolheu pra ele fazer Ele fez uma pequena votação lá no grupo A galera escolheu esse carguinho aqui Boa escolha hein? Carguinho aqui ficou show de bola Tá um pouco escuro ainda Mas daqui a pouco vai amanhecer o dia Pois olha só Sete e quinze da manhã Então daqui a pouco aí tá clarinho, beleza? E o Ronco? Será que estrala? Estou usando aqui o câmbio ZF Que é um pouco diferente né? Do câmbio da Scania e da Volvo Pra dar aquela diferenciada Ainda tá um pouco escuro aqui cara Esse mapa é muito sinistro E tá ali curvinha aqui já hein? Começou aqui as curvas Muito fechada por sinal né? Vou deixar aqui o GPS do lado Pra vocês verem a posição da marcha Que eu estou usando né? Eita louco Deixei morrer Olha só E agora eu não quero arrancar velho Caramba maluco Bora carguinho Agora foi Ah, agora sim né? O porquê aqui ó Catou na grama já era Perde toda a tração do truque E tá ali mais curvinha Olha só Agora complicou pra mim As curvas estão ficando Cada vez mais fechadas Acostar bem aqui no barranco Senão não vira né? Eita louco Achei que passava Agora sim Totalmente de dia aqui né? Fica bem mais fácil de dirigir né? Ainda mais nesses lugares aqui Bem complicado como tá Olha só O caminhão não vira cara É muito fechada aqui a curva Você liga só E olha que é um caminhão pequeno né? Se fosse um quarto eixo Aí já era E também não está muito pesado né? Quer dizer Quer dizer Não está com excesso de peso O pesado está Mas tem como colocar até 20 mil quilos Nesses caminhões aqui Imagina só Jamais subiria aqui hein? Negócio aí O negócio aí manobrando aqui Até chegar lá em cima né? Até onde der Pois de primeira aqui É impossível virar um truque desse É impossível virar um truque desse Olha só Não tem como cara É muito fechada essa curva Parece uma esquina Assim que eu acabei de subir essa serra aqui Vou estar com um braço maior do que o outro De tanto forçar aqui mais um braço Olha só Olha só que sinistro Parece que a gente está debaixo da pedra Olha só que loucura Parece uma caverna Olha só Quando vir aqui com uma manobra só ainda é bom Quando gasta mais de uma manobra Olha só Olha só Pessoal aparecendo aqui Olha só que doido Parece que eu estou debaixo de uma oca E uma montanha de pedra Parece não, eu estou Negócio que eu estou percebendo Ainda bem que não passa veículos aqui também Pois se passasse já era Seria impossível Eita louco Olha só Aqui complicou Não vai querer subir aqui Olha só o barranco Está um pouco bugado Vou ter que ir um pouco aqui para frente Para ver se ele sai Para ver se ele sai Bora do que ter alguém nueva Bora, 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 bora Esse foi o disco de embreagem Eu percebi que as que viram aqui para a esquerda é bem mais fácil Do que as que viram para a direita Será que vai de primeira? Vai, nada Quase, hein Olha só que sinistro Estamos quase acabando aqui de subir ela Serrinha muito louca Agora sim, hein Agora foi de primeira, hein Olha só que da hora Pelo casinho para eu dormir aqui Caso fosse necessário Mas como a gente está, beleza aí, de sono Então é só seguir viagem Me dá ali mais manobra Se com o truque já está assim, imagina com carreta aqui Acho que é impossível ver essas curvas Agora sim, hein, galerinha Finalmente Acabamos aqui de subir essa serrinha muito louca Passamos trabalho para caramba Nem dá para ver lá embaixo, né Tanto que é sinistro E é isso aí Agora acelerar para recuperar o tempo perdido ali, hein Tanto que é sinistro Só dar uma olhada aqui no mapa rapidão Olha só Agora só ir reto aqui toda vida Entrar nessa estradinha aqui já era Chegamos aqui na cidade Olha só que louco A buzeira de dentro é diferente da de fora Faltando aqui a pena Nas 171km Agora já está bem perto, né Para a gente chegar ali Espero que vocês estejam gostando aqui da viagem Se vocês quiserem deixar nos comentários Sugestões para os próximos vídeos Tanto nesse mapa quanto no mapa RBR O mapa é A, né Também tem o Eldorado São mapas brasileiros Então deixei sugestões de vocês De quais caminhos eu devo estar pegando Nesses mapas Pode ser nesse daqui também Por que não, né Mapinha bem da hora Bem desafiador E é isso aí Tamo junto Olha só onde eu vou ter que passar, cara Faltando aqui 150 km agora E tá ali mais curvinho aqui, hein Ainda bem que essas são mais suaves, né Do que as outras Assim, bora descer na pressão Parcela de empréstimo No total de 2.892 reais Só estou aqui com 22 mil Então bora pagar essas prestações, hein E aí E aí E aí E aí E aí Tudo certo aqui atrás ainda, tudo amarradinho Só curvando bem hein, olha só que bacana essa paisagem, eita louco Bora indo na ultrapassagem que é muito da hora hein Olha só, caramba maluco, pequeno danos ali, agora um quebramola muito alto Só 1% de danos no caminhão, não dá nada não Epa Mas ali foi louco hein, quase que bato de frente ali no carro Foi por pouco Agora subi essa serrinha hein, descer serra é bem mais divertido, deve ser bem mais embalado Ainda bem que já está chegando aqui né, faltam só 15 quilômetros Pois a caminha aqui do motor já está ficando totalmente azul Então daqui a pouco ele começa a cochilar né Mas já está chegando aqui, agora falta pouco Apenas 15 minutos aqui estimado né, o tempo de viagem Olha só que sinistro ali na frente Fechei aqui um pouco o cara da vanzinha Ficou ali com medo e não quis ultrapassar não hein Olha só que sinistro aqui, o que será que aconteceu hein Olha só que louco Caramba maluco Incidente aqui muito violento Pegou fogo aqui e tudo mais Eita lasqueira Pensa no mapa sinistro Uma galera aqui pelo jeito está rezando né Um acidente aqui do lado E outro cara aqui, fotografando né O terreno ali que desmoronou É cara, pensa num mapinha sinistro desse daqui Mas é isso aí, vamos que vamos Olha só, tem cimento até em cima do ônibus Vai entender esse mapa né Mas é isso aí galerinha Chegamos aqui na cidade Quiaca Acho que é isso mesmo né Quiaca, sei lá A empresa já está aqui à frente Só está estacionando ali e já era Botou na nossa grana Partiu para o produto do frete aqui com ele vazio Vai estacionar aqui de frente Fica bem melhor né Bem mais fácil Prontinho Truquinho estacionado Manete puxado E truco desligado Então simbora ver aqui Quanto de grana que deu para a gente né Serviço completado já deu excelente Isso é um bom sinal Ainda rendeu uma grana muito boa Olha só 33.422 reais E 286 de experiência Então show, show de bola hein Só confirmar aqui já era Prontinho Agora é só esperar que faça um descarregamento para a gente E partir o sair vazio Procuro de outro frete Mas então é isso aí galerinha Finalizamos aqui a nossa entrega Nesse trecho muito louco né Que eu curti para caramba que está fazendo E se vocês gostaram aqui Deixa aquele joinha Que é muito importante Não se esqueça de se inscrever De fazer parte da família Está ativando aí a notificação E tamo junto hein Até o próximo vídeo Falou abraço